Novinha, para de correr atrás quem não te dá valor, para de correr atrás quem não te valoriza, para com isso, chama no PV, vou te dar carinho, atenção, amor, para com isso, vou te dar uma dica, novinha, para de correr atrás da droguinha, quem corre atrás da droguinha é a polícia, novinha, chama no PV.